Oi pessoal, veja agora o vídeo da treta de Dinho Alves e Christian Figueiredo e entenda essa briga. O Eu Fico Louco de ontem foi babado. O podcast Eu Fico Louco, do youtuber Christian Figueiredo, foi diferente nesta terça-feira, dia 5 de julho. O convidado, Dinho Alves, se irritou durante a conversa e quis ir embora. Mas antes, acabou sendo desrespeitoso com a esposa do youtuber, Azou. Antes de começar a entrevista, Lucas Selfie e Christian brincaram com o atraso do convidado. Nas redes sociais, é possível ver que ambos estavam felizes por Dinho ir novamente ao programa. Mas quem acompanhou afirma que o papo não foi tão agradável. Em muitos momentos, os apresentadores falavam sobre as polêmicas que aconteceu com Dinho Alves em A Fazenda. No caso, tentaram relembrar o suposto relacionamento que Dinho e Stephanie Matos tiveram no reality. Os dois eram casados e tiveram algumas atitudes suspeitas, segundo o apontamento da web. Já no final do programa, é comum que os apresentadores leiam as perguntas dos comentários. Em um momento, Christian começa a se referir às atitudes de Dinho como merdas. Ele logo retrucou irritado. Que merda? Não fiz merda nenhuma lá dentro, tá louco? Você tá querendo dizer que eu traí e fiz uma merda lá dentro, é isso? O clima ficou pesado, e Dinho pediu para que o programa fosse encerrado. Christian concorda, e afirma que os dois vão conversar nos bastidores. Após agradecer o público e os fãs, a câmera ainda grava Dinho se levantando, e indo para a parte de dentro do estúdio. O youtuber encerra dizendo que vai esperar fotos dele e de Lumena no site de conteúdo adulto, relembrando que o dançarino convidou a ex-BBB. Foi então que Dinho foi desrespeitoso com o Zou, a esposa de Christian, e disparou Vou gravar com sua mulher, vacilando o cara. Vocês já imaginam o palavrão que ele falou? Rapidamente, o youtuber se levanta da cadeira, e parece brigar com o Dinho Alves. Lucas Self encara a cena assustado e sem reação. E você o que achou dessa briga dos dois? Eu sinceramente achei que os dois estão errados. O Christian por ter ficado falando do passado do rapaz, e o Dinho por ter colocado a esposa do cara, em uma briga que ela não tinha nada a ver com isso. Agora nosso vídeo chegou ao fim. Até o próximo!